Mas agora vai cantar pra vocês Esse grande artista, o maior trovador dos Pampas Vai cantar agora o amigo Hildo de Freita E esse negócio deve ver que tu vias Que a minha ausência te calda despeis Não é a minha boniteza que te chamo Que com certeza deve ser o meu dinheiro Vamos acabar com esse apaixonamento Porque eu sou um gaúcho e agar Eu estou velho, mas tenho fibra e talento Então aprendi a amar sem ser a mar Gente é bonita, gente amar e ser a mar Relaxaço, filho do véio Mas agora conta pros amigos Como é que foi a vivência naqueles tempos Lá na Fazenda do Branquinho Tempo bom que não volta mais, né? Tenho saudade do tempo bom de outrora Quando eu vivia lá fora na Fazenda do Branquinho Com a minha gaita e a minha faca plateada E a minha gaúcha amada Senhora, mãe do meu filho É que tá bom Dá um choveio com as três, tá bem faceiro Louco de alegria Mas agora vem o verso mais esperado Sabe pra quem? Vai cantar o verso pra Ferramenta-te Pra faca Já tem a faca que em alguns anos atrás Nem há trabalho demais Está me esquentando agora Mas quando enxerga o churrasco e a farinha Corboveia na varinha Querendo sair pra fora Tá chegando ele O meu amigo Mano Lima E do bichão e do arvoreio Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder E do bichão e do arvoreio